Andaram muito bem, tá? Agradeço a vocês, tá? Êêêê! Uhul! Obrigado. Parabéns. Tá, pô. Acabou. Tchau, cara. Tchau, cara. Valeu. Valeu. Tchau, cara. Não vou bem que eu sou no médio Não vou bem, não vou bem, não é vaciléia Vou me inverter agora por aqui Apontando contra a cortininha ali Acabou chorar Criança não dá Tudo cacacó na fé, no bobolilindo, no bobolilindo Lia, olha gente aqui, tudo se cagando de chorar Beijo, Lia Eu tô com síndrome de espadilha hoje Na boca Acabou hoje, Lia? Não, nem falo Tomei choque do amor Ih, olha lá Acabou hoje? O fim está mais Acabou hoje, Thais? Não Acabou hoje? Acabou hoje É o seu último dia hoje? Não Repete Eu já te livro hoje Tirar um mega hat Tirar um mega hat O último dia hoje? Você quer que eu diga a você? O que que você quer que eu diga a você? BRT parador? Tá ali, tá o BRT parador Para toda hora Vou embora voando Eu vou decolar na frente Todo mundo, ninguém vai entender nada Quando eu falo assim Vitor, obrigado Foi seu último dia Eu vou acender Porque eles vão falar caralho Né? Não tinha nada Eu não sou daqui também Marinhão Mas eu venho de longe ainda Do lado de trás Do lado de trás Do lado de trás Além da missão Você está de Larissa ou de menina? O que você acha? Oi Larissa, tudo bem? É seu último dia? Sim, é meu último dia É uma mistura de... Despedida... Nossa, é especial Ok, gente Não pode chorar Despedida Eu vou acabar com a reputação desse doru Obrigado Pará Um beijinho pra vocês Ah não, rápido De menos que vim E é pronto O que você acha? O que você acha? Já nasceu um Deus menino E as vaquinhas vão no jeito Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim E aí